Você tá vivo? Ai, tem cara atrás de mim! Tem cara atrás de mim! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Você tem uma bala! Mata, 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 mata! Matei, matei, matei! ai, ai! Que bosta! Deiça! Mesmo mapa que você gravou com o MyCode Ai, que da hora Não é? Véi, primeira vez que eu uso essa doze de fogo, hein Vamos ver se essa bagaça é forte ou não Sério? Sério É fogo nele, viado Você vai dar um tiro, aí o cara vai começar a queimar Caralho, véi Como assim, mano? Como assim? Não sei, não sei, não sei Eu dei um shot no cara Mano, eu vou ficar aqui quietinho, mano Vamos ver se vai dar certo Ai, 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 ai Pou que assistência conta, véi Tá, merda, véi Nossa, véi, comecei bem Não dá pra saber quem que é você aqui Pois é, tem um monte de maluco aí, né Nossa, eu tô negativo Fica lá esse tal bichão aí, hein Ai, meu Deus Mano, foda-se que essa doze é muito ruim, cara Você dá um tiro nas goela do cara, não morre, véi Nossa senhora, véi Eu vou tacar um radarzinho aqui pra ver os cara Aê, aleluia Aleluia Porra Caralho, mano, acho que eu tô falando alto, mano Ficou empolgado aqui Daqui a pouco minha mãe chega aqui falando Me dá uma chegada na voadeira da porta aí, né É, é, já, já Caralho, tio Ai, não deixou nem acertar uma barulha no cara pra dar cesta Virou, 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 virou Flipou, flipou Fudeu Fudeu Caralho, eu tô muito fodido, véi Nossa Meu Deus do céu Quanto cê tá? 5, 4 Tô no meio aqui, meu, eu peguei fogo, véi Caralho, cê tá louco, fi Nossa, tô cagadão, mano Mano, eu não vi fogo nessa doze não, véi Sinceramente É só na câmera do cara que mostra Ah, é? É só na câmera, ele começa a pegar fogo assim Aham Porra, mano, como assim, véi Tipo, cê dá o que Tipo, cê certo, eu tiro Os caras ficam com preguiça, véi, de fazer o O que que deu? Ó, os caras ficam com preguiça de fazer o fogo Só o cara que vê Só quem morre É verdade, mano Só quem morre Porra, viado Queria ver o cara pegando fogo aí Não, aí não Pra mim tá normal isso aqui Ajuda, cara Ih, eu achei que o Rotor 5-7, véi Nossa, tá uma delícia essas doze desse jogo, hein Nossa senhora É, véi, os caras cagaram até demais Os caras cagaram com força, véi Ô, teammate! Ah, ele tava cego também Então tá perdoado Era eu que tava cego Era você do meu lado? Era eu Nossa senhora Tô de moço Nossa, o cara É foda, viu, véi Agora eu vi o fogo, carai Agora eu vi o fogo, carai Nossa Aparece? Aparece Aparece ou não? Aparece Só que é bem fraquinho Não é forte que nem o WW2, não WW2, né WW2 o cara chega a dar uns gritos assim Né? Aqui não tem nessa, não Vai, da horinha, véi Ajuda, ajuda, ajuda Gostei, gostei, gostei Nossa, tem de cara aqui, véi Que que é isso? Mano, tem muito cara aqui no nosso respawn O cara morreu de fogo Morre de fogo, carai Aê, porra Bora, bora, bora Só vamos, só vamos, só vamos A doideira aqui Cadê o C? Agora eu vi o C Bora, bora, bora Tô aqui também, tô aqui também Xixi, tem um cara aqui Tem um cara aqui Ai, carai Ai, carai Ai, carai Não deu, não deu, não deu, não deu Pô, viado, cê tá quando? 13 e 8 Aí sim 13 e 8, 13 e 8 Só vamos, só vamos Cagadão, cagadão Ah, vou pegar meu escudão aqui Porra, porra Vou pegar meu escudão Pode usar o escudão, né? Vai, pode Pode, vai Ah, não, véi Morre, demônio Pegou fogo? Não Não sei o que aconteceu Olha o cara Caramba, véi E aí, tá conseguindo matar os caras com fogo? Tô nada, fi Porra nenhuma Tá uma bosta essa classe minha, véi Meu Deus do céu 12 barra, 13 Só vai, só vai Porra isso? Mano, os caras cagaram com muita força mesmo, véi Pra essas 12 Olha Cara, é incrível, né, mano? No WW2A, você dá um tiro lá na puta que pariu, você mata Aqui não Ó, matei com fogo, fio Os caras devem estar putos Porque eles estão morrendo depois Ajuda, Team Magic Não Que raiva Tô aqui, tô aqui Vou junto com você agora Vem, vem, vem Nossa senhora Tem muito cara aí Tem muito cara aí Morre de fogo Morre pro fogo Ai, 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 cara aí Porra, mano Porra, mano Porra Ah, nem pra dar assistente Só vai abrir a segreda Ah, não, não vou Não vou morrer pra carrinho de novo, não Sai fora Boa Nossa, véi Tá muito Muito Nossa senhora 12 tá horrível nesse jogo, cara Meu Deus 19 barra 12 Caralho, viado Ai, não foi 19 certo Você tá doidão, hein? Foi uma assistência cagadíssima, cara Nossa, véi Ó-oh-oh Levei, 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 levei Cê tá vivo? Ai, tem cara atrás de mim Tem cara atrás de mim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, caraii Ai, ei, ai, caraii Eu queirinho Eu ganhei uma bala Mata, mata, mata Mata, mata Matei, mata Que posta Uau-ah Ai, cara Tem muita bala Bora, bora Agora mean, salvou duas Fez Ó Ó, ó Olha isso, véi Nossa, ó os cara aqui, véi Ó, tem um cara aqui Tem um cara que tem um cara aqui. Nas costas, mano. Morreu, morreu. Nossa, tem cara. Cuidado, cuidado. Ai, ó, na crit. Nossa, o cara vai levar nós tudo aqui, viado. Não, tô chegando, tô chegando. Tem dois. Nossa, tá com a granada em mim, véi. Ó a nossa granada. Ô, bostinha. Nossa granada. Batei um. Batei dois. Porra. Que isso? Ah, mano. Mano, tem muito cara ali, véi. O filho da mãe veio pelas costas, mano. Ah, não ia pegar triplo. Ah, mas tá jogando com o clãzinho, covo. É seu com o clãzinho dele. Ah, entendeu. Ó, se tem alguém me assistindo. Ai, ai, que door. Antes que os caras vêm hatear. Né? Ai, vamo, vamo, vamo. Só vamo, só vamo. Vamo, 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 vamo. Ô, bosta. Ai, 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 ai. Eu vou por cima aqui, vou por cima aqui. Ó, atrás, atrás, atrás. Ah, mano. Não, não, mano. Eu chegando, eu chegando. Ah, não deu, não deu tempo. Pô, nós estamos perdendo, véi. Não, não creio, não creio, não creio. Ai, cara, meu Deus, cara. Nossa senhora, morreu. Nossa, que cagada, véi. Pô, tá, merda, caguei demais. Nossa, tem muito cara aqui, velho Matou como? Parece uma caveira ali Nossa, velho Olha isso, velho Tá tenso, tá tendo pra dar a volta, não Mano, os caras andam de mão dada, velho Não é? Eles andam de mão dada Que isso? Mas é porque eles devem estar comunicando Fudido, né, velho É, mano, só falta eles te conhecerem Deve ficar falando Não, eu vou mandar junto aí pra matar ele Matar o corvo Deixar esse pássaro voar, velho Ai, cara Né? Mas o cara vai falar Aquele corvo lá, molete, velho Ai, ai, ai Ganhei dele, velho Boa Eu tô falando, mano Mano, você mata um cara Tem dois atrás deles Nossa, você tá Não, não, você tá igual, velho Tá igual, não, tá igual Olha só, eu fico brisando aqui no Agora fodeu Agora fodeu Ih, cagou, 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 cagou Cagou tudo Ah, mano, vai tomar no banho Ah, não, não, não Cagou, cagou, cagou Cagou Olha ali, velho, não dá Já, já, já cagou Já cagou Cagou A paçoca toda Olha ali Olha ali Olha, nem nesse direito Já tem 30 caras na nossa frente Já Olha Aí não, velho Aí não Vai, 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 vai Vai ter vídeo Vai ter vídeo Vai ter vídeo, certeza Ai, cara Vai ter o quê? Vai ter vídeo Demos um pau no Corvo e no Japa É verdade Certeza Esse cara vai, vai, certeza, mano Olha lá Ou os caras vão ficar feliz Corvo e o Corvo já apanharam Né? Ai, ai Eu acho engraçado Porque tem uns caras Que, tipo assim Os caras acham que nós é youtuber Não perde partida, saca? É, os caras que nós é os Pica das galáxias Que nós não perde uma partida É foda, né? Aí quando nós perde uma partida Pra eles Eles já, já falam Eu acho engraçado Dei um pau É Ganhei de virada Ganhei de virada Deve ter uns 5 vídeos com esse título Ganhei de virada do Corvo Já vi vários Nossa, o cara chegou no Chegou no fogão aqui Chegou no Corvo e quitou Ai, meu Deus Pior que eu conheço uns nove Que fica fazendo isso Nossa, véi Não Nossa, ou Ou, não dá, não dá Eles podiam dar uma bufadinha Não, mas se bem que não rola Sabe por quê? Porque é secundária, véi Se eles bufar isso aqui Vai ficar muito forte É mesmo As 12 Tem que ser assim mesmo Aí pra quem joga de 12 Já era Acabou Medo, véi Porque os caras pegam A classe inteira E faz um negócio desse Ou, alguém queimou todo mundo Né Nossa, olha o cara, véi Vem, vem, vem Ah, mano, bro Ah, mano, bro Olha, ele me matou Com a minha 12, mano Caralho, vacilo Que filha Vacilo, vacilo Toma essa balinha Toma essa balinha Bora, bora, bora Ah, não Nossa senhora Tô vivo Nossa, eu vou morrer 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 Ai, cara Tem mais cara aí Ai, cara Ai, cara Bora, bora, bora Eu tenho uma raiva É, tá tenso aqui Tá fora Eu ia falar que eu tô positivo Eu ia falar que eu tô positivo Mas eu tava olhando o cara errado Ai, ai, ai Ai, ai, viu 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 Olha o cara Ele usou minha 12, véi Olha que safado, mano Igual a final ainda, véi Caralho, véi Olha só É, galera Essa é a lição de hoje Não usem 12 Porque tá um cocô Né Não usem, cara Parece que cura um inimigo, cara Entra lá no canal do Japa Quem não conhece ainda O cara pica das galáxias E é nóis, mano Inscreve lá Inscreve aqui Dá um like Lai aqui também É isso aí Valeu, então Falou E fui Tchau Tchau